E agora é a vez do comentário do médico, Marcos Frank. Olá. Os vivos são sempre e cada vez mais governados necessariamente pelos mortos, dizia a fachada do templo em ruínas perto do Parque da Redenção em Porto Alegre. Essa era a maneira que os positivistas tinham de afirmar sua crença na imortalidade subjetiva da alma, cultuando a memória dos mortos pelo legado que deixaram para a humanidade. Na virada do século XIX para o século XX, predominavam no Brasil as ideias positivistas, uma ideologia inspirada no francês Augusto Comte, que nos legou à república e à abolição da escravatura. Uma época, portanto, bem diferente de agora, quando vigora o esquerdismo bolivariano e o politicamente correto. No entanto, se pensarmos na frase dos positivistas, veremos que hoje somos governados pelas ideias de Che Guevara, de Lenin, de Stalin, de Mao, de Gramsci e outros tantos que não fizeram nenhum país crescer ou se desenvolver com o seu pensamento. São, na verdade, pensadores do ressentimento. Com isso, podemos afirmar que somos, sim, governados por mortos. E como mortos que ainda circulam são chamados de fantasmas, vamos conversar com alguns daqueles que ainda circulam pelo nosso país. Comecemos por Rui Barbosa, um dos fundadores da República Brasileira. Nesse século de observação do país, a que conclusão o senhor chega? Responde Rui. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantaram-se os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Mas tivemos recentemente vários políticos importantes sendo julgados e condenados naquele caso que se convencionou chamar de mensalão. Isso não muda a sua percepção da justiça? A justiça atrasada não é justiça, diz Rui, senão injustiça qualificada e manifesta. A justiça cega para um dos dois lados já não é justiça. Cumpre quem enxergue por igual a direita e a esquerda. Nos últimos anos, fantásticas descobertas do nosso subsolo prometem fazer de nós uma nação rica. Será que dessa vez vai? Não é a terra que constitui a riqueza das nações e ninguém se convence de que a educação não tem preço. Perguntas a Machado de Assis agora, o maior escritor de todos os tempos. Como definiria o povo brasileiro? Um dos defeitos mais gerais entre nós é achar sério o que é ridículo e ridículo o que é sério. Pois o tato para acertar nessas coisas é também uma virtude do povo. Por que essa tendência, então, bem brasileira de repetir os próprios erros? Responde Machado. O tempo é um rato roedor das coisas, que as diminui ou altera no sentido de lhes dar outro aspecto. Jutuio Vargas ainda hoje é considerado o pai dos pobres. Presidente por quase 20 anos, pode melhor que ninguém falar de nossa política. Nosso sistema político está fadado ao fracasso? No ministério tem gente capaz. O problema é que a maioria é capaz de qualquer coisa.